Música Não tem pessoas obrigações em relação a educação nesse estado Por isso nós estamos em greve, por isso a categoria está parada em todo o estado de Minas Gerais E por isso nós estamos hoje aqui, protocolando essas ações Existindo pelo governo do estado o cumprimento da lei do piso nacional De um gabarro estadual da fazenda para que ele cumpra o valor do piso de R$ 1.597 A camisa é uma representante, uma bolsa que está com vocês aqui, não sei se ela é representante Só que tem que ser um grupo dos representantes para começar com a camisa Eu não posso autorizar Por que não pode? Eu olho da ordem dela Eu sou o presidente federal E nós estamos aqui assistindo o cumprimento do governo do senhor Antônio Anastasia E estão aqui para procurar, aqui, na bala da fazenda, as ações que existem nessa terra O cumprimento da lei do piso nacional no estado Nós estamos aqui hoje, perante a justiça do estado de Minas Estamos aqui no Tribunal de Justiça do estado Protocolizando 200 ações Porque, infelizmente, o tribunal só recebe 200 ao dia Nós temos cerca de 3 mil a serem protocolizadas Requerendo que o estado seja obrigado a cumprir uma lei federal Que é a do piso nacional, profissional, salarial Então, nós estamos requerendo, hoje, ele está em R$ 1.597 É um salário que, no mercado, a gente vê que não é nada de absurdo É um profissional com nível superior E, infelizmente, o governo do estado, a Anastasia, não paga o piso nacional do magistério Da educação E nós estamos em greve desde o dia 8 de junho E estamos, paralelo a isso, também acionando os outros poderes Nós já estivemos presentes na Assembleia Legislativa Cobrando a posição dos deputados E também, junto à justiça do estado de Minas Para que a lei federal seja cumprida A gente fica aí, acho, todo dia, hein É de praxe mesmo que recebam só de 200 Porque não dá tempo Ele tem que registrar uma por uma Não é de praxe, é que não dá tempo De protocolar mais do que isso, não, é Não, não, por isso que eu perguntei É, às 6 horas fecha a distribuição Tá Então, qualquer pessoa que chegar com mais de 200 Ele tem que esperar Tem que voltar no outro dia Vai distribuindo A hora que fechar, às 6 horas, ele volta E é só o senhor que trabalha nesse setor aqui? Não, tem outras pessoas Ele tá, ele tá responsável por nós Pelo CIDIOD É Né, tá por nossa conta Foi pra CIDIOD Liberou um monte de CIDIOD pra nós Se não, seria mais difícil, né? Não, porque aí entra outros, né? CIDIOD 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 E os poderosos Tentaram me trancafiar Atrás das grades Eu saí CIDIOD CIDIOD CIDIOD